Oi gente, hoje é dia 28 de maio Eu descobri hoje de manhã que ia ter um encontrinho aqui no Top Shopping em Nova Iguaçu Da Kate e mais duas meninas E eu resolvi ir e estou esperando a minha irmã como sempre atrasada, sabe? São 3 horas e o encontro é 4 A gente ainda está aqui e são uns 40 minutos para chegar até lá Então, bora lá e ir lá mostrando um pouquinho para vocês Primeiramente, oi meus amores Então, assim, o canal quando eu comecei foi mais de roda Eu estava de bobeira em casa, aí comecei a gravar e comecei a compartilhar Mas as ideias do vídeo surgem a todo momento, sabe? Do nada, eu estou lá fazendo, por exemplo, comida Aí vai e me vem uma ideia, mas não precisa anotar isso porque isso vira vídeo As minhas amigas costumam dizer que tudo vira vídeo Porque tudo que a gente faz vira ideia de vídeo O que você via? Então, eu sou modelo, né? No caso, eu tinha uma página no Facebook Só que eu não tinha muita interação com as pessoas que me seguiam E eu achei que o YouTube foi uma forma de eu conseguir interagir e ter contato melhor com as pessoas E aí eu pude e me apaixonei perfeitamente pelo YouTube E até hoje eu estou aí fazendo vídeo No meu caso, o YouTube é mais recente No meu caso, o YouTube é mais recente Eu tenho blog, eu não cuidando Sempre que eu estou aí Eu pedi o Facebook, eu acho que o YouTube Eu pedi o Facebook Mas quando você tinha celular? O meu blog já tem seis anos de blog, depois de três anos, o blog está uma parada em quatro minutos de negócio próprio, que é uma loja principal no meu blog, que é o nosso Brasil, e depois de dois anos... O que acontece se vocês acordarem de mau humor, por exemplo? Acordei, não acordei de bom humor. Eu quero saber, os pais vingam sabendo do estado emocional de vocês? Eu falo. Falar isso hoje é muito legal. Às vezes eu sumo um pouco do snap aí, as pessoas já sabem, eles até me mandam uma mensagem no privado que está chateada, né? Porque às vezes eu dou uma sumida e eles percebem. Não, eu também falo, mas às vezes assim, se eu estou triste, eu já prefiro não aparecer, não falar nada, porque eu não gosto de passar, assim, quando eu estou mal, eu não gosto de passar coisa ruim, eu gosto de passar uma energia boa para elas, entendeu? Então eu procuro sempre tentar, mesmo quando eu estou meio chateada, tentar falar assim, um pouquinho, mais ou menos, entendeu? Mas eu falo, quando eu estou chateada, mais ou menos. Você bem, o que acaba conquistando as pessoas, elas se identificarem com o que você é. Então eles veem um jeitinho ali e pensam, ah, eu gosto daquela menina, eu não sei quem é ela. O legal é que cada um tem algo que vai destacar. Eu não sou igual a Willa e também não sou igual a Kat. Cada um tem algo que é especial para você. Como foi a escolha do seu vestido de casamento? O pessoal querendo saber mais sobre a sua vida. Como é que você escolheu o seu vestido de casamento? Já escolheu? Está escolhido? Então, eu ainda estou na escolha. Eu sou uma pessoa meio precisa, sabe? Ainda estou olhando para ver. Mas eu quero ver o vestido de princesinha, sabe? Bem redondinho. Mas eu ainda estou à procura dele. Enfim, eu estou muito, mas eu fiquei sabendo. Teve uma menina que eu queria me prender no elevador para poder me encontrar e eu fiquei assustada. E eu, na primeira vez, eu fiquei com medo. Porque a minha colega, depois, chegou para mim e falou assim, ah, uma leitora sua chegou para mim e falou que, ah, você conhece a Kate e tal? E ela falou assim, sim, conhece, eu estou prendendo no elevador até eu chegar no choque, né? Aí eu, tipo, assim, fiquei bastante assustada, acho. Mas tem umas coisas que é fofinho, tipo assim, a Yasmin, por exemplo, todo encontrinho meu, desde quando eu tinha 50 mil inscritos, ela está. Olhamos na carinha dela desde 50 mil inscritos. Então, onde estou? Estou lá para trás. Então, eu mexi muito pouco. E a Yasmin, a gente disse uma coisa, o que você mais admira, então, a gente diz para a gente. Ah, tudo. Tudo, tudo é muita coisa. O sujeito dela. Eu queria agradecer a todos. Eu acho que veio para todas as minhas redes sociais. Eu fui Lovato, os dois velhos. E eu gostava de ir no Snapchat, ser um novo novo, para me acompanhar. Obrigada por terem vindo. Eu queria agradecer a todo o apoio de vocês, ao apoio que eu vi no YouTube quando eu publiquei, falando que eu ia vir no Snapchat também. A minha rede social também é BIA, com dois A's, Portela, com dois L's. E eu queria agradecer por vocês terem vindo aqui. É difícil, no sábado à tarde, você vai querer sair. Mas não, vocês escolheram esse sábado para estar aqui com a gente. É exatamente isso que as meninas falaram. Eu só queria agradecer mesmo o carinho de vocês, por vocês estarem aqui pertinho da gente. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.